Música Manaus barra a uma mulher identificada como Caroline de Souza Costa, 26, morreu após ser esfaqueada nesta quinta-feira, 21, na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Tevilna, zona norte de Manaus. As informações repassadas pela delegada Wagner Costa, do 18 Graus Distrito Integrado de Polícia, DIP, afirmam que a vítima foi surpreendida com cinco golpes de faca que atingiu seu abdômen, braços e tórax. O suspeito foi identificado como José Luiz Melo Lopes, 36, estava sob efeito de bebida alcoólica quando fez o ataque em frente à residência da vítima. Em depoimento, o irmão da vítima afirmou que Caroline não conhecia o suspeito que alegou ter sido traído por ela. A jovem foi levada para o HPS Platão Araújo, mas veio a óbito. Ainda de acordo com a delegada o suspeito deve ser autuado em flagrante pelo crime.